Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de hoje sobre geometria plama, vamos continuar o nosso tópico sobre a área de retângulos e triângulos. Para a nossa motivação da aula de agora, vamos começar com a questão número 160 do cadarne amarelo da prova 2016. E ela diz, para decorar uma fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados, de lado medindo um metro. Então, é importante anotar, esse comprimento vale um metro. E daí ele apresenta a figura do vitral. Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e o segmento AP e QC medem um quarto da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados dois tipos de materiais, um para assombreamento e um para assombreamento, que custa 30 reais um metro quadrado, e um para a parte mais clara, que custa 50 um metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Então, alguns conceitos que a gente tem que ter claro primeiro. A primeira é, eles são a mediana, ele diz assim, que o segmento AP e QC medem um quarto da medida do lado do quadrado. Então, se o quadrado, o lado dele é um metro, um quarto é 0,25. E ele diz que A, B, C e D são os pontos médios. Se eles são os pontos médios, significa que eles dividem exatamente na metade. Ou seja, de B para a direita e de B para a esquerda, cada um do lado tem 0,5. E assim por diante para as demais figuras, para os demais pontos. Então, vamos lembrar a primeira coisa. Nesse problema, a gente tem retângulos, que são quadrados. Lembrando que todo quadrado é um retângulo. E a área do retângulo é a base vezes a altura, certo? E a outra figura que a gente tem lá é um triângulo. E a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, porque todo triângulo é metade de um retângulo, não esqueçam disso. Então, a gente vai primeiro separar em dois triângulos retângulos. Então, por exemplo, essa era a figura anterior, a gente pode traçar essas duas linhas vermelhas. A primeira de B até D e a outra de A até a linha de BD. E agora a gente consegue dois triângulos retângulos. Por favor, observem que o primeiro é esse triângulo retângulo grande e o outro é um triângulo retângulo menor. O triângulo grande vai de AD até esse ponto do meio e o outro vai de PD até o ponto do meio. E a gente sabe que a área branca é a diferença desse triângulo grandão menos o triângulo pequenininho, certo? Então, a gente sabe que o maior vai ser OAD, onde O é esse encontro. Ele vai ser 0,5 vezes 0,5 dividido por 2. Por que 0,5, pessoal? Porque esse lado aqui é a metade e esse aqui é a metade do lado. E o lado, lembrando que tinha 1. Então, a área desse vai ser 0,25 dividido por 2. E a área do pequenininho agora, que é o triângulo OPD? Ele é 0,25, porque lembra que ele tem 1 quarto do valor, vezes a base, que continua sendo 0,5. Então, ele é 0,125. Agora, para achar a parte branca, basta fazer o grandão menos o pequenininho. Então, a área do grandão é 0,25 sobre 2 e o outro é 0,125 sobre 2. E a diferença disso é 0,125 sobre 2. Então, a área branquinha de um só é 0,25 sobre 2. Lembrando que eu vou ter 4 desses, não é um só, certo? Então, eu vou ter que multiplicar a área desse branquinho por 4, ok? Então, vamos lá. A área total do quadrado, independente da figura dele, é a base vezes a altura. Nesse caso, a base e a altura são a mesma, porque ele é um quadrado. E no quadrado, todos os lados são iguais. E medem 1. Então, vai ser a base vezes a base, que é a base ao quadrado. Então, vai ser 1 ao quadrado. Então, vale 1. Então, o retângulo inteiro vale 1. Agora, a gente precisa separar esse 1 em área sombreada e área não sombreada. Analisando os triângulos brancos, eu tenho 4 triângulos de área 0,25 sobre 2. Então, eu vou simplificar esse 4 com o 2, pessoal. Lembrando que 4 dividido por 2 é 2. Então, fica 2 vezes 0,125, que é 0,25. Ou seja, os 4 triângulos brancos juntos têm uma área de 0,25. Significa o quê? Significa que a área total sombreada é 1 menos a área branca, que é 1 menos 0,25, que é 0,75. Então, eu sei que a área branca vale 0,25 e a área sombreada vale 0,75. Agora, vamos lembrar da pergunta. A pergunta não era sobre a área, era sobre o custo. E ela dizia assim, que a área branca, o custo dela era de 50 reais o metro quadrado. E que a área sombreada era de 30 reais o metro quadrado. Então, a gente vai ter que fazer o custo total baseado nessa informação. Então, a área branca vai custar 0,25 vezes 50, certo? Lembrando que isso porque a gente já tem para 1 metro quadrado. Se não fosse para 1 metro quadrado, a gente ia ter que transformar essa unidade em metro quadrado, certo? Mas, como a gente já tem a nossa área total de 1 metro quadrado, já vai dar certo. Então, 0,25 vezes 50, que é 12,5. E para a área sombreada é 30 reais o metro quadrado. Então, é 30 vezes 0,75, que é o que eu tenho da área, que é igual a 22,50. Observem novamente que só é válido porque a nossa soma da área é 1, senão não seria assim, hein? Então, o custo total vai ser 12,5 mais 22,50, que é 35 reais. Então, agora a gente já tem a solução e, como já estava dito aqui no exemplo acima, a resposta é a letra B. Obrigada, pessoal, por assistirem essa aula, que foi sobre a parte 2 do nosso tópico sobre triângulos e retângulos e as suas áreas. Fiquem atentos aos próximos. Obrigada!